destacar. Transformemos nossas misérias em lições, identifiquemos o morturo que a própria ignorância mutuou em torno de nós mesmos, convertamos-nos em adulto de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes maus. Eu acho muito interessante essa passagem no Evangelho de Lucas, porque justamente fala dessa questão das criaturas que sabem transformar do seu lixo humano, vou usar esse termo, como ele fala aqui, os estercoides, ele sabe transformar em adubo, ou seja, estamos falando de reforma para a gente, estamos falando do reconhecimento de nós mesmos, é nós percebermos falhas, é nós percebermos dificuldades que nós temos, nós percebermos até certos vícios que nós temos em nossa personalidade, no nosso caráter e tenhamos a coragem de transformá-los em adubo. E nós possamos nos reconhecer. A pior coisa que nós podemos fazer a nós mesmos é jogarmos um lençol em cima das nossas calhas. Todas as vezes que nós formos confrontados com nós mesmos, aí eu digo assim, não, não sou eu que sou egoísta, foi Alexandre que me provocou. Não, não sou eu que sou perversa, é porque a pessoa pisou no meu pé. É o desculpismo, é o que Ramédia fala da vitimização. Ramédia diz que as pessoas que têm o vício da vitimização, na maioria das vezes, evoluem muito pouco em suas reencarnações, porque jamais reconhecem que tiveram participação no que está ocorrendo em suas vidas. Ou seja, passam a vida inteira procurando pessoas para culpar. E desta forma, eles se privam de conhecer a eles mesmos, porque sempre se colocam na posição de vítimas, de coitados, de sofredores, de reféns dos outros. E perdem a grande oportunidade de trabalhar as suas falhas morais. Não é fácil. Falarmos assim parece ser uma coisa bem simples, mas não é. Requer de nós muita coragem, requer de nós muita boa vontade com nós mesmos, porque olhar a falha dos outros é a melhor coisa do mundo, gente. A gente vê rápido, mas observar as nossas falhas, observar que as nossas palavras, elas ferem. E muitas vezes a criatura vira a cara para a gente, porque lá atrás, as nossas palavras machucaram muito. Então, nós normalmente fazemos assim, puxa, ele passa por mim e virou a cara. Alexandre, virou a cara para mim. Mas a gente não reconhece que lá atrás, eu, com as minhas palavras, eu machuquei ele. E eu estou sofrendo as consequências do que eu provoquei nele. Se hoje, ele não vira a cara, ele vira a cara quando passa por mim, é porque eu o machuquei. E é justamente disso que Jesus fala. É do reconhecimento de nós mesmos. E ele fala dos apóstolos. que muitas vezes, muitas vezes, precisaram se reconhecer, como fez Paulo de Tarso. Quando as pessoas, muitas vezes, falavam de Paulo como um homem muito bom, ele, quem já leu Paulo Estevam vai saber disso, ele não gostava. Porque ele dizia que era um homem em formação. Ele fazia referência ao lado moral dele. E várias vezes, quando alguém dizia, nossa, é um homem muito bom, ele dizia, não, eu sou um homem em formação. Ou seja, ele se reconhecia como alguém que estava na sua construção moral. Bom, vamos fazer a nossa prece inicial. Mas antes disso, eu quero lembrar a todos que o mês de março é mês de aniversário da casa. E a abertura do aniversário da casa vai ser no dia 4 de março. Vai ser uma quinta-feira. Estão todos convidados. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável. É no domingo, né? Ei, vamos pro calendário hoje, pra poder dar a vocês um dia certinho. Vamos pro calendário de março. Desculpa, é dia 1º, quinta-feira. É isso mesmo. Corretíssimo. Então, dia 1º, né? Que é uma quinta-feira. Será a abertura do mês de aniversário da casa. Vai ser uma noite muito agradável. Tenho certeza que todos vão gostar muito. Vamos conversar aqui sobre a fundação da casa, como tudo começou. Começou, quem conhecia a Seara já há muitas e muitas décadas atrás. Vai saber que começou com uma cadeia bem pequenininha. E o restante era tudo terreno, só terreno. Mas vamos ter a oportunidade de aprendermos e conhecermos a história da casa. E nós tanto amamos. Vamos fazer a nossa prece pra iniciar a palestra com o nosso irmão Alexandre Salsa. E hoje ele vai falar sobre o tema Decepção... Não, desculpa. Liberdade natural e escravidão. E a prece inicial vai ser da nossa irmã Ana. Elevemos o nosso pensamento a alto E roguemos aos nossos amigos espirituais mentores dessa casa Que continuem a nos iluminar E a nos auxiliar nessa noite de estudo e de aprendizagem Lembremos da figura de um beijo rabino da Galileia Que o seu amor seja sempre em nossas vidas Bandeira de paz e bandeira de paz e bandeira de luz Assim seja E assim vamos passar para a nossa palestra E assim vamos passar para a nossa palestra Meus irmãos, minhas irmãs, minhas irmãs, boa noite Que a paz de Jesus continuem Envolvendo a cada um de nós que é esse mundo Encarnados e desencarnados E assim possamos escutar uma noite maravilhosa De muita paz E acima de tudo E rica-se a tradição O tema que a casa nos pede A pronunciar pela nossa irmã E o cheiro da mesa Está contido particularmente Esse assunto O livro dos Espíritos Mais precisamente na terceira parte É nessa terceira parte Dos Espíritos Que Kardec Com toda a sua equipe de trabalhadores Encarnados e desencarnados Voltam as suas atenções Para o estudo das leis morais Leis de Deus Por conseguinte perfeitas Por conseguinte imutáveis E sempre Sempre Encharcadas de muito amor É verdade que muitas vezes Nós não conseguimos Identificar Esse amor Com essa sapiência divina Expressada através das suas leis Mas isso não quer dizer Que elas não existam Existem Nós é que o nosso Obscurantismo espiritual Não conseguimos ainda Identificar amor E sapiência Em muitos momentos Especialmente Quando nós estudamos A lei de destruição Que é uma das dez leis morais Com o bem Como é difícil para nós Entendermos o amor de Deus Diante de um corpo inerte Sem vida De um ente querido Que retorna ao mundo espiritual Você naquele momento Olhar para aquele corpo Entender E entender Que ali está presente O incrível amor de Deus Por nós Também Porque a nossa visão É muito circunscrita A nossa realidade Corpórica É preciso assumirmos Uma visão Que transcenda A morte Que nos faça enxergar Como nós somos Em essência Seres imortais Espíritos Imortais Então Esse está contido Esse estudo da luz Está contido No estudo Mais particularmente ainda Da lei de liberdade E é uma das dez leis morais Também Quis Deus Que fôssemos criados Simples e ignorantes Todos os criados Foram conseguidos Da mesma maneira Mas Perfectivos Ou seja Dotados De forma embrionária De forma germinativa De uma capacidade Incrível Tanto no campo Da intelectualidade Quanto no campo Amor Nós nem sequer Supomos Nos irmãos O quanto nós somos Capazes de amar Nem supomos Por conta do nosso estágio Evolutivo De momento Mas nós Detemos Essa potencialidade E que um dia Com força De esforço Próprio Haveremos De desabrochar Essa potencialidade De modo Fazendo referência A parábola De Jesus Que ela Dá força Dá frutos Não Então somente A cem por um Conforme nos fala A parábola Mas a mil por uma Dois mil por uma Enfim De forma Irrestrita Ilimitada Assim como Testemunhar a Jesus Assim como Exemplificar o Mestre Mas tudo isso Será conquistado Por nós E para tanto Nós precisamos De liberdade Porque ele quis Ou ele quer Milha dos Enfim Deus E essas potencialidades Germinem E dêem frutos A partir dos nossos Próprios esforços Dos nossos Próprios méritos Mas para que isso Aconteça Eu tenho que Disfrutar De liberdade Para que assim Eu possa ter Responsabilidade Sobre o que eu faço Sobre aquele Que eu deixo De liberdade A liberdade Meus irmãos E essa liberdade Ela vai Acrescendo A medida Que nós vamos É para o mundo A princípio Enquanto espíritos Primitivos As coisas Para nós Abedeciam A certa Consolididade Os nossos irmãos Mais velhos Por exemplo É que definiam Aspectos Elevantes De cada Recalação Quando nós éramos Espíritos Primitivos Hoje Já demos Algum passo Em nossa Marcha Valdir Já saímos Da condição De espíritos Primitivos E já estamos Na condição De espíritos Espiação Trovas E por conta A maioria De todos Nós Encarnados E desencarnados E que habitam A terra Desfrutam De liberdade Um certo Grau De liberdade Vamos dizer assim Só que esse Grau De liberdade Não está Exposto De forma Estanca Ou seja Estancada Estaminada Não Ela vai crescer Na medida Que nós Vamos E daí Decorre Responsabilidade Eu vou Desenvolvendo O meu Desenimento A minha Razão O meu Intelecto E paralelo A isso Eu vou Assumindo Responsabilidade É aquilo Que Jesus Dizia A quem Muito Foi dado Muito Será Quanto Mais recebemos Mais temos Condições De dar Em volta Consequentemente Temos Muito Mais Responsabilidade Quando nós Falamos Sobre isso Especialmente Quando nós Nos deparamos Com os estudos E os Doutrinários Escritos Onde a Verdade Nos é Trazida No partilho É verdade Do nosso Nível De Entendimento Então as Verdades São Vências Sendo Trazidas Pelo Mundo Maior Para Nós De Tão Maneira Que Nós Nos Sitamos Mais Próximos Na Verdade Acredito Que Não Exista Nenhuma Proposta Doutrinária Nenhuma Proposta Filosófica Que Nos traga Mais Esclarecimentos Do que A doutrina Nos Escrita Mas À medida Que Nós Somos Esclarecidos Somos Informados Nos Sentindo Libertos Daquela Ignorância Espiritual Que Nos Atrelava Muitas Vezes A Posturas Dogmáticas Na Mais Completa Cegueira Espiritual Em Contra Contra Partida Vamos Sentindo A Corruça Da Nossa Própria Consciência Em Relação A Nós Mesmos Vamos Recebendo Cada vez Mais Ative Informações Ative Desconhecimento Em Contra Partida Passamos A Ser Mais Exigentes Que Nós Diz De certa Forma Proporciona Um Certo Vício Porque Os Desavisados Numa Situação Começa Começa Dar A Oportunidade Para Que Estabeleça Esse Dentro De Si Um Sentimento De Culpa Cada Vez Mais Exagerado O Sentimento De Culpa Para Os Irmãos É Importante Na Medida Que Ele Seja Bem Dosado Bem Vivenciado Ele Se Presta Exatamente Para Nos Dizer Todas As Letras Que Estamos Trilhando Pelo Caminho Do São As Leis De Deus Essas Tais Leis Morais Que Nos Referimos A Público E Conforme Resposta A Pérgada 621 Do Livro dos Espíritos Estão Escritas Essas Leis Em Nossa Consciência Só Que A Manifestação Dessas Leis Escritas Em Nossa Consciência Acompanham A Nossa Evolução Acompanha Acompanha Na medida Que Nós Evoluímos Só Que Essa Evolução Tem Que Ser Bem Entendida Tem Que Ser Bem Misturada Nada depressa Porque Como Nos Diz Leão De Lir A Natureza Não Dá Sal Aconteça A coisa Deve Acontecer De forma Paulatina Gradual De modo Que Nós Possamos Conviver Pacificamente Com as Novas Descobertas Proporcionadas Cada vez Mais Pelo Mundo Maior Bafejando Nos Elucidações De Informações Nós Lemos A Qualificação E Observamos Kardec Dizendo Se Se Um Dia Ciência Nos Provar Que Estamos Errados Que Fiquemos Com A Ciência Tamanha Humildade Ele Que Conviveu De Perto No Trabalho Na Codificação E Através Dos Médiuns Que O Assistiram Porque O Assustiram Pode Ter Um Contato Mais Estreito Com Espirito Atrativo Sabia Sabia Perfeitamente Que O Mundo Maior Sempre Nos Coloca Na Dianteira Das Descobertas Acadêmicas Sim A Ciência Nunca Vai Ultrapassar O Espiritismo Porque O Espiritismo Permitem-nos Que A Fé E A Razão Andem De Mãos Dadas A Fé E A Razão Então Vamos Disfrutando De Liberdade Vamos Avançando Pelos Nossos Próprios Médias Mas É Preciso Entendermos Que Não Teremos Em Momento Algum O Direito De Nos Autocondenarmos Na Medina Que Sentimos Esclarecidos E A Nique Atitudes De Pensamentos E Até Mesmo Através De Palavras Não Acompanhamos Essa Mesma Revolução A Liberdade Que Nos É Dada Exatamente Para Que Nós Sejamos Responsáveis Por Aquilo Que Fizemos Ou Aquilo Que Deixamos De Fazer É De Verdade Meus Irmãos Que Essa Mesma Liberdade Para Ela Disfruta De Limites Limites Muitas Vezes Impostos Por Determinismos Divinos Quando Nós Entendemos Que O Determinismo Divino Maior É Exatamente A Prefeição Significa Isso Na Prática Esclarecendo Melhor Eu Me Escuto Da Liberdade Mas No Momento Em que De Repito Assumo Diante Da Vida Uma Postura Recalcitante Ah Eu Quero Ficar Do Jeito Que Estou Em que Até Manifestar Esse Desejo Tudo Bem Mas Todos Nós Seremos Espíritos Todos Mesmo Que Assim Não Desejemos No Mundo Espiritual Existem Falanges Destinos Devotados Ao Mal E Os Chefes Dessas Falanges São Espíritos Extremamente Evoluídos Intelectualmente Falando Moralmente Falando Está Casado Só que Eles Usam Toda Essa Inteligência Todo Esse Conhecimento Para O mal Porque Ele Tem Evolução Intelectual Não Tem Evolução Moral Se Fosse Permitido A Eles Permanecerem Para Todos Seres Na Situação Que Eles Se Encontram Embora Que Imundidos Eles Desejariam Ficar Como Estão Mas O Seu Conhecimento Intelectual Dar A Ele A Certeza De Que Um Dia Mesmo Que Compulsoriamente Ele Vai Ter Que Reencanar Vai Ter Que Abandonar Aquela Vida Daquele Segundo No Mundo Maior Comandando Verdadeiros Pelotões 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 Sobre a sua Édice Sobre a sua Ordenação Sobre o seu Comando Ele Sabe Perfeitamente Bem Isso Porque O Grande Determinismo Divino E Aí Dessa Vemos Bloqueada O Nosso Livre É Exatamente O Gui Nos Tornar Esse Pelo Cruz Querem Ver Outro Determinismo Divino Que Bloqueia O Nosso Livre Arbito A Nossa Libertade As Reencarnações Todos Nós Vamos Reencarnar Todos Nós Vamos Desencarnar Como Já Reencarnamos E Já Desencarnamos Múltiplas Vezes Eu posso Até Dizer Qualquer Corrente Você Pode A Dizer Você Tem Você Dizer Isso Mas Que Um Dia Você Vai Partir Como Já Partiu Várias Vezes Você Vai Ou Seja Tanto Os Encarnados Como Desencarnados Eles Não Podem Se Perpetrar Na Situação Que Eles Se Porque Porque O O Que O Determinismo É Chegar A Condição Dos Espíritos Cruz E Além das Reencarnações É A Demonstração Mais Eloquente Do Amor De Deus Por Nós Porque Nos Propicia Através D Dessa Lei Dessa Experimentações Renovadas Propiciando Nos Acumular Conhecimentos Desenvolvendo Assim Essas Possessibilidades Nos Inferiões Da Então Os Determinismos Divinos São Bloqueiros Ao Nosso Livre Habito A Nossa Liberdade Mas Existem Atitudes Existem Palavras Que Recebem Cerceamento E São Cerceadas Por Leis Simanas Em Dados Momentos Essas Leis Leis Consagram O Impositivo E Nem Sempre Está Acompanhado De Um Aspecto Moral Não É Moral Mas É Legal E Na Medina Que É Legal Eles Bloqueiam Os Nossos 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 Em 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 Outros Momentos Tanto As Leis Dos Homens Quanto As Leis De Deus Servem Nos De Bloqueio Matar Alguém Por Exemplo Eu Nessa Situação Também Observamos Que Os Nossos Que A Nossa Liberdade Se Vem Bloqueada Se Vem Limitada Descute Liberdade Até Aquele Momento Fico Me De Pronto Com Esses Limites Por Se De Falado Em Cidadania Direito Cidadão A Nossa Constituição Maior Prevê No capítulo Dos Direitos Humanos Uma Série De Direitos Que Nós Brasileiros Temos Consagrados Por Essa Lei Maior A Nossa Constituição Estão Ali Previstas Mas É Preciso Que Nós Possamos Também Entender Que Ao Lado Dos Nossos Direitos Encontram Se Também Os Nossos Defeitos E Que Os Nossos Direitos Se Limitam Até O Momento Em Com Obrigação De Fazer De 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 Fazer É Aquele Velho Pensamento O Meu Direito Termina Do Converso Do Próximo Nessa Hora Eu também Me vejo No Meu Líder Arbítrio C.C.A. Limitado Exatamente Por Leis Humanas E Às Vezes Leis De Deus É O Caso Da Morte Que Demos Como Exemplo Do Assassinato Tanto As Leis Humanas Proíbem De Matar Alguém Portanto As Leis De Deus Proíbem Também Ou Diz Que Nós Não Deveremos Fazer Isso E Quando Nós Fazemos E Rezando A Lei De Causa E Feito Artamos Com As Dolorosas Consequências A Cada Um Segundo As Suas Olhas Então Esse Ligarbítrio Meus Irmãos É Preciso Que Nós Saibamos Bem Utilizarmos Dele Inclusive A nível De Pensamentos É Bem Verdade Que Os Nossos Pensamentos Não Se Deparam Em Momento Algum Com Limites Impostos Por Leis Humanas Mas É Bem Verdade Também Que Eles Encontram Nossos Pensamentos Limites Impostos Por Leis Porque Nós Somos Responsáveis Pelos Nossos Pensamentos E Que Nos Existe É O Próprio Jesus Desde Aquela É Ele Ele Fazia Referência A Importância Do Pensamento No Sermão Da Contagem Quando Ele Nos Diz Se Tu Olhares Com Maus Olhos Para Uma Mulher Que Já Tu Meteste Com Ela No Té O Teu Pensamento É Força Eu Posso Construir Como Eu Posso Destruir Com A Força Do Meu Pensamento Eu Posso Ajudar Ou Eu Posso Prejudicar Eu Não Preciso Fazer Contratação Para Prejudicar Quem Quer Que Seja Contratação Em Relação Ao Mundo Espiritual Basta Eu Potencializar O Meu Pensamento Em Direção A Aquela Pessoa Se Aquela Pessoa Estiver No Mesmo O Padrão Nacional Que O Meu E Desequilíbrio Ela Pode Recepcionar Aquela Pessão Fruto Da Ordem Do Meu Pensamento Pensamento É Matéria Em Movimento Através Do Pensamento Nós Condensamos Energias Ou Seja Matéria Que Se Encontra Um Estado Bastante Malefeito E Perceptível Aos Nossos Cinco Sentidos Biológicos Nem Por Isso Deixam Desistir Esse Espaço Que Me Separa Desse Rapaz Por Exemplo Ele Não Está Vazio Ele Está Preenchido Por Fluido Ou Seja Matéria Em Estado Muito Raro Efeito O Homem Só Admite A Matéria Até Por Enquanto Em Quatro Estados Sódio Líquido Gasoso E Radiante A Espiritualidade Amiga Vem nos Ensinar Que A Matéria Se Encontra Na Natureza Em Muitos Outros Estados E Com a Fosco Nosso Pensamento Nós Possibilitamos A Condensação Dessa Matéria Nesse Estado Bem Etérea Bem Raro Efeito Cuso Teor Vibracional É Compatível Com o Teor Dos Meus Pensamentos Então Se Eu Faço Construções Mentais Destrutivas No Uso Do Minha Liberdade Eu Estou Plantando Fel E Eu Vou Colher Com a Marga Consequência Dessa Colher Em Contrapartida Se Estou Pela Força Do Meu Pensamento Realizando Construções De Amor Eu Receberei Em Obdência Essa Mesma Lei Nicola De Feu As Consequências Benétricas Desse Amor Expressada Através Do Pensamento A Proposta Isso É Para Vocês Terem Uma Ideia Da Força Do Pensamento Nos Permita Dividirmos Com Vocês Na Experiência Que Nós Certa Feita Vivenciamos Um Tempo Atrás Eu Fui Para O Velógio Um Amigo Nosso Jovem Que Morreu Em Acidente De Voltos Deixando Assim A Sua Esposa Uma Jovem Senhora E Dois Filhos Um Só Liga Tinha Três Anos Na É Que Um Menino Quando Eu Cheguei No Velório Eu Pude Constatar Aquela Mãe Aquela Esposa Aquela Menina Debo Estada Sobre Caixão Chorando Convulsivamente Ela Não Mais Chorava Ela Currava Os olhos Vermelhos De Tanto Chorava Não Tinha Mais Nem Seguer Lágrimas Para Derramar Quando Me Deparei Com Aquela Senda Eu Me Enchi Com Caixão E Se Meu Deus Que Doido Que Doido Deus Há Quanto Tempo Essa Mulher Está Nessa Situação Nessa Lastimável Situação Eu Estava A Distância Dela Mais Ou Menos Daqui Para Essa Parede E Eu Comecei Pela Força Do Pensamento Da Paz Então Você Vai Se Acordar Mas Isso É Me Ajudar E a Coisa Foi Acontecendo A Coisa Foi Acontecendo Ela Foi Ser Amém Ser Amém Parou De Chorar Olhou De Um Lado Olhou Do Outro Pediu Uma Cadeira E Na Beira Do Caixão Sentou -se Eu Disse Agora Minha Rú Você Está Precisando Do Frio Você Está Muito Pensado Pensávamos Em Nós Com a Força Do Pensamento Comecei Induzindo A Dormir 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 Ela Foi Se Dabruçando Sobre O Caixão Dali Mesmo Fez A Sua Câmara Dali Mesmo Ela Dormir Chega Rontado Chega Rontado Será Que Isso É Privilégio Meu Ou É Uma Possibilidade Alguma De Todos Nós Nós Temos A Liberdade De Pensarmos O Que Fizemos Porque Nem A Lei Dos Homens Cesseia Os Nossos Pensamentos É Quando Nós Achamos Que Desfrutamos Da Maior Liberdade Mas Não Estamos Isentos Do Crivo Divino Não Estamos Isentos As Consequências Adivindas Do Teor Do Nosso Pensamento É Dando Que Se Recebe Conforme Ensina Francisco Descriassins A Sua Memorável Prece E Poderíamos Acrescentar Dando Pensamentos Bons Receberemos A contrapartida Puga Dando Pensamentos Maus Receberemos A contrapartida Malévola Destrutiva Dolorosa É Da Lei É Da Lei De Deus Então Respeitarmos O Nosso Livre Arbítrio Eu Tenho Livre Arbítrio Mas Eu Tenho Que Me Educar Em Modo Que Eu Posso Expressar Esse Livre Arbítrio Dentro Dos Meus Limites O Mais Possível Poder Dentro Uma Visão Crística E Benefício Próprio E Meu Próprio Benefício Hoje Estamos Aqui Reunidos Em nome De Jesus Em Torno De Jesus Desfrutando Dessa Ambientação Tão Favorável A paz Uma Psicosfera Tão Agradável Opção Nossa Usando Do Nossa Liberdade De escolha Estamos Aqui Poderíamos Estar Em Outros Lugares A Psicosfera Densa Tremendemente Escorregadia As Quedas A Os Erros Aos Desimandos As Viciações É Estudar O Sério Eu Estudar O Sério Eu Costumo Dizer Eu sou Advogado Eu Costumo Dizer Que De um Tempo Para Mais de Uma Década Para Cá Mais de Décadas Para Cá Mais ou Eu resolvi Não mais Advogado A A Não Ser Amigo De Construtoria Eu Troquei As Minhas Audiências Por Palestras Do Caso Escrita Eu Troquei Os Livros Direitos Por Livros Escritos O Que Eu Tenho Me Dá Para Viver Eu Não Quero Mais O Que Eu Tenho É Questão De Opissão Gente Você Apita Você Escolhe Eu Não Quero Mais Fazer Audiência Mas Eu Não Quero Escutar Da Alegria Como Essa Que Estou Sentindo Agora Nesse Momento Da Satisfação Que Estou Sentindo Agora Nesse Momento É O Direito Escolher Ah Você Não Está Lendo Mais Livre Direito Não Estou Fazendo Parágrafo É Estou Uma Escolha Cada Uma Escolhe Conformidade Com Uma Ótica Que Tenha Respeito Da Vida O Que É A Vida Para Você O Por Que Da Vida Esse Grande Enigma O Que É Vida Para Você É Uma Passagem Estamos Aqui Por Letantismo Uma Colônia De Férias É Isso Não Estamos Aqui Nessun Tantas Melhores Maneiras De Concretizarmos Uma Celeridade Evolutiva Em cumprimento Aquele Grande Detentivo Que nos Referimos A Como Um Dia Nos Tornarmos Espíritos Lógico Que Nessa Marcha Encontraremos Dificuldades Encontraremos Obstáculos Mas Jesus Nos Diz No Momento Que Conhecemos A Verdade Se Tiremos Libertos E Libertos Pelo Conhecimento Da Verdade Nós Passamos A Entender Que Esses Obstáculos Que Cruzam Nosso Caminho Na Verdade São Convites De Deus Amorado Esse Convite De Deus Nos Levando A A Aprendermos Com As Situações Adversas Com As Situações Difíceis Que A Vida Nos Aparece Deus Não Nos Castiga Meus Mães Ele Nos Presenteia Com Momentos De Dois Parece Inclarença Eu Costumo Dizer Que Deus Nos Ama Tanto Que Ele Permite Que A Deus Jus De Gente Parece Uma Inclarença A Princípio Quando Nós Vamos Conhecidos Relação A Verdade Interpretamos A Como Sendo Castiga De Deus E Não É Resultante Do Mal O uso Do Nosso Livro Acrítico Sim Um Grande Percipal Sim É Resultante Das Nossas Escolhas A Escolha Das Nossas Provações Sim E Um Grande Percipal Sim Mas Acima De Tudo É A Melhor Proposta Pedagógica Terapêutica No Sinto De Que Nós Venhamos A Avançar Cada Vez Mais Certo Evoluir Cada Vez Mais Rapidamente Então Desfrutamos Desse Livre A Vídeo Mas Eu Preciso Conhecer A Verdade Para Poder Cada Vez Mais Utilizar Desse Livre Arbítrio Benefício Próprio E Benefício A Mim Mesmo Respeitando O Direito Do Meu Irmão Entendendo Que Cidadania É Não Somente Direitos Mas Também Deveres E Quando Nós Falamos Do Capítulo Do Dever É Preciso Que Nós Entendamos Que Existem Deveres Que Decorrem De Uma Proposta Contratual Um Dever Do Locador E Locatário Uma Proposta Que Decorre Contrato De Contração Contrato De Trabalho Quando Empregador Se Compromete A Salariar O Empregado No Fim Do Mês Mediante Os Seus Esforços O Seu Trabalho Diário Mas Existem Deveres Meus Irmãos Que Não Têm Contrato Que Não Têm Testimunhas Que Não Têm Documento Referendando Mas Que Precisam Ser Respeitados É O Chamado Deber Moral Que Não Exigem Testimunhas Porque A Maior De Todas Testimunhas Somos Nós Mesmos Dentro Daquilo Que Fizemos Dentro Daquilo Que Deixamos De Fazer Nunca De Mais Lembrarmos Meus Irmãos E De Retorno Ao Mundo Espiritual Vivenciaremos No Prenúncio Desse Momento De Uma Velocidade Incrível O Fim De Nossas Vidas Aspectos Mais Relevantes Dos Momentos Vivenciados Por Nós Mais Importantes Daquela Reencarnação Que Está Dando Seus Lúdios Suspíritos Da maneira Como Nós Recepcionamos Aquelas Lembranças Daremos Para Nós Um Padrão Vibracional Se Prestará Para Definir A Morada Na Casa Do Pai Para Onde Há Muitas Moradas Na Casa No Evangelho Estudando Essa Passagem E Essas Moradas Podem Ser Também Diversos Planos Do Mundo Espiritual Atrelados A Essa Morada Somada Terra Para Que Morada Eu Vou Me Dirigir Quando Eu Devo Muito Suspírito Quem Haverá Definir Isso Para Nós Mesmos Seremos Nós Mesmos Então Nessa Hora O Dever Moral Vai Ter Importância Pouco Importa Se Eu Sou Mal Entendido Pouco Importa Se Eu Sou Mal Compreendido Pouco Importa Se Eu Sou Algo Chacota De Piadas Eu Como Conheci Escritismo Várias Vezes Amigos Meus Chamaram A minha Mulher Em Particular Para Perguntar Se Eu Estava Doidão Está Liso Aí Eu Rio Liso Eu Sempre Fui Liso Eu Sempre Fui Doido Não Sou Eu Fiz Vários Testes Eu Não 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 Mais De Uma Vez Eles Intimaram Praticamente A minha Esculpa Para Fazer Sim Ficou Doido Doido De Diz Não Tem Doido Diz Eu Digo Que Não Eu Digo Que Não E Digo Ainda Mais Eu Fiz Um Excelente Estudo Considerando Exatamente A Imortalidade Da Algo Considerando A Existência Do Amanhã Para Ver se Eu Trago Em meu Alforjo Alguma Coisa De Modo Que Eu Possa Apresentar Nos Momentos Mais Propícios Mais Necessários Advogando Os Meus Interesses Em Causa Própria Em Causa Própria Muitas Vezes A A A A A A A Que Mudamos A Nossa Vida Um Novo Direcionamento Um Novo Sentido Onde O Amor Começa A Fazer Parte Às vezes de forma muito sonrateira Muito sutil, quase imperceptível Mas o que importa? Nós não estamos a gata Ou não devemos estar a gata Dos aplausos da sociedade Devemos estar sempre em busca Dos aplausos da nossa própria consciência Porque através desses aplausos Resultante das duas realizações No uso do nosso livre-arbítrio É que nós seremos acariciados Por nós mesmos Inclusive resgatando débitos do passado Pelas vias do amor Conforme ensinamos Pedro O apóstolo a ser Cristo universal Quando ele nos diz O amor cobre uma multidão de pecados Eu vou botar para vocês Uma vivência minha E eu espero que vocês não achem Que eu estarei mentindo nessa hora Porque eu não estarei mentindo E que serve bem para corroborar Essa lição de Pedro O amor cobre uma multidão de pecados Vamos detalhar essa lição Vamos imaginar que no uso da nossa liberdade Plantemos o mal Vamos colher a dor E a gente colhe aquilo que a gente planta Mas quando chega o momento da colher Que está dolorosa No dizer de Pedro Nessa superfície universal Em função da infinita misericórdia divina Nós ainda temos o direito De substituir aquela dor Pelo amor Coisa que nós não fizemos no passado Valorizando o amor Hoje Para substituir o amor Que nós deveríamos ter valorizado no passado Não fizemos Então eu posso substituir a dor pelo amor E em cima disso é que eu quero contar a história para vocês Há muitos anos atrás Eu fui vitimado por um anusíntico Vocês pensem em uma dor Que enerva Que incomoda Que chateia Aqui no ombro Aquela coisa incomodativa Patientando Patientando Fui para o médico O médico passou Dez sessões de fisioterapia Já tinha feito cinco sessões Estava bem melhor Mas não tinha sido aliviada Sobre o maneiro Nesse dia Nos fatídicos dias Eu fui fazer uma gravação De um programa escrito Na televisão Não sei se vocês se lembram Há um dos anos atrás A gente tinha um programa de televisão Canal 11 parece Um canal um pouco infundido No meio Televisão E que era patrocinado De um geato Grupo Espírita Amor ao Próximo Aí eu fui fazer a gravação Nesse programa de televisão Esse programa era gravado Para passar Um dia depois Porque eles sempre tinham Gravações de reserva Dada a eventualidade Faltar algum dia Um convidado E o geoxico Veio nessa hora Que sentiu que apresentar Diz que ele sempre tinha Programas De avalos E reserva Terminei de gravar o programa Vinha para a casa Como morou aqui no bairro Era mais ou menos Duas horas da tarde Vimos ali pela Avenida Sul Para pegar o cais Santa Rita Recife Antigo Ponto de Moeiro H.B. Não Bairro Esse era o meu trafé Quando eu cheguei ali Como quem desce No viaduto De cinco contos Eu lembro de confluência Com quem veio Da Avenida Sul Havia um homem Deitado Na pista Deitado Literalmente Deitado Na pista Eu passo Que passo Por cima do homem Porque quando eu vi Quem vai imaginar Uma hora da queda Dois horas da tarde Dois horas da tarde Um homem Deitado Naquele Movimentação de carro Intense Quem vai imaginar Quando o homem Puxa em cima Outros carros Fizeram o mesmo Uns treiavam em cima Outros Desviaram em cima Aquele homem Ser atupeelado Era questão de movimento Dada a essa circunstância Eu estava com o círculo Nunca perco de vista Isso Esse detalhe Que é muito importante E o médico Que é vitamina Não pegue Em peso Que oponha Para a sua circunstância Pegar em peso Não pegue Em peso Para não dar nenhum Está certo Estava escrito Legal Não estava Comodão Para ter tomado Cinco sessões De fisioterapia Quando eu vi Aquela cena Em continente Eu paro no carro Desci Para o lugar Daquele homem Eu fui tomado Uma autoridade Que até hoje Eu não sei O que é que ele Eu virei Para os carros Que vinham Me recordo O meu olho E vai passar Para o senhor E ele E ele parou Você não parou Você não foi Aqui É A situação Eu não paro O cara tem que Traga Ficar em pé Só que ele Ficar em pé Ponto Eu ia cair Também Pare E eu Ficar cedo Parem Pararam Aí eu fui tentar levantar o homem Porque os carros Dessa altura Ficaram fazendo Um duro Protetor Então Pararam Ele ficar Aqui O contexto Mas sim Aí lá Vão levantar o homem Cadê o força É um mago É um mago Barregulho Um homem pesado Grandão Fiz força Fiz força Amantei Olhei para a calçada Tinha um trabalho em pé Olhei para a calçada Venha cá Venha cá Venha cá Venha cá Foi intimidar as pessoas E onde eu não sei Estimulado Estimulado Nessa altura Eu estava Por fim Para tudo Venha cá Esse homem está um bêbado E o que ele tem Vai morrer Vai deixar morrer Porque ele está bêbado Venha cá Venha cá Venha Me ajudando Mas venha Vem lá Me ajuda Aqui a carregar ele Me ajudou Carregou Estão desembargando Lá vai Puxa o colho Sentado na calçada Que impediu Poder ficar Vem com a calçada Encostado Em uma árvore Vem sentado Na calçada Em porta armada Parecia um júlio Agora ele disse Muito obrigado Aí fui para o carro Para retomar Minha viagem De volta para casa Gente Quando eu entrei no carro Abusir Falou alto E disse Agora eu estou aqui Você vai me conhecer E você não me conhece Que dor Se a dor Já era intensa Antes da síntese Assume de fisioterapia Intensa Ela ficou nesse Dome Porque o meu Só vem na minha cabeça A recomendação do médico Não pegue em peso Eu peguei Mas eu comecei a falar Com o amigo Menos E eu deixei Aquele homem No meu Vamos imaginar Que eu chegasse Em casa E eu tivesse A notícia Pela televisão O homem Foi acupelado Lá no país Santa Rita Não sei o que Não ia para dormir Em dia Porque a minha Consciência Infusão do mal uso No meu Desperdito Não ia me permitir É além de causar efeito Porque nós somos Responsáveis Meus irmãos Não somente Pelo mal Que nós praticamos Mas pelo bem Que deixamos De praticar O importante Não é que nós fazemos O mal Nos dizemos Escritualdade Pergunta 642 O importante É esgotarmos A nossa capacidade De fazermos o bem Isso me confortava A dor Era demais Mas eu Essas lembranças Das lições Enfim Que traziam conforto De certa forma Eu só não vou De terminar Essa sessão De física Deixa acontecer Seja o que Deus quiser Deixa dormir Eu vou com o remédio Da dor Da dor E aí eu vou Que leva-me da vida Fui dormindo Nesse dia Tomei um malgésio E tomei um sorriso Porque a dor Era a vida de nós Para poder Conceitar o som Quando eu me acordei Meus irmãos É nisso que eu quero Que vocês acreditem Não é mentira Eu não tinha mais Nenhuma dor Que me sinta Até os dias Que eu sinto Vocês acreditam Isso É verdade Aconteceu Nunca mais Eu tive No sítio Nem terminei Essa sessão De física E terapia Foi quando Eu pude entender Que a dor Certamente Era o resgate Que o dedo Do passado Em função Do mau uso Da minha liberdade Da minha liberdade De escuta Eu estava ali Resgatando Aquilo No momento Em que eu amei O amor Cobrindo a multidão De pecados E dizer Pedro Na sua Triste Universal Eu pude Substituir A dor E o amor E Deus Não faz Por isso Esperar É Impresso O quanto Nós somos Assistidos O quanto Nós somos Acompanhados Já faltam Dois minutos Eu vou contar Para vocês Eu gosto De contar História Porque a história É fina Eu fui fazer Uma palestra Essa é rapidazinha Que a pessoa vai Dois minutos Fui fazer Uma palestra Lá em Bórem Na cidade Morada No 9 de outubro Em uma casa Irmã No dia de terça Pele à noite Terminei a palestra A BR-232 Eu andando Pela faixa Do direito Que é a faixa De boca Deu a cidade Vendo em Vangazim Em estado De Nirvana Viajando Com os anjos Já vinha ele Daqui a um pouco Na minha esquerda Na faixa De velocidade Vinha um caminhão Balou Eu só sei que ele saiu Da faixa dele Rondou meu ouvido Retrovisou Amassou meu carro E foi embora O susto Foi tão grande Que eu fiquei parado Assim Nem sabia O que estava acontecendo Você imagina Que monstro Eu escute você Assim Refeito Do susto Aí eu fui conversar Com esse filho do guardião Porque eu converso com ele Da maneira como Estou conversando Aqui agora Com vocês Na maior intimidade E desfrutando Dessa intimidade Nessa conversa Com ele Eu disse Ô cara Tu estavas Aonde Nessa hora Que nem me proteger Vocês acreditam Meu irmãos Ele não fez Esperar um minuto Ele deu logo A resposta Falando ele Assim Para mim Estava previsto Acontecer Uma coisa Bem pior Como quem diz assim Você está perguntando Onde eu estava Eu estava aqui Ao teu lado Te ajudando Porque se eu não estivesse Teria acontecido Uma coisa bem pior Isso aí Só eu estou comprometendo Associando Ele disse Somente isso Estava previsto Acontecer Uma coisa Bem pior Ele diminuía A velocidade do carro Postei Ele não veio Assim Na bancada Me arrapassei Ao volante E chorei Chorei De vergonha De vergonha Nunca mais Eu vou interpelá-lo Nessa manhã Nunca mais Sob pena De eu sofrer Outra resposta Igual a essa A gente fica Com a vergonha Dá uma vergonha Eu não sei nem Descrever a vergonha Eu sei que eu Pessoal vai fazer chorando Eu sou um chorão Bom meus irmãos Eu contei Essas duas histórias Primeiro Para aprender Que nós poderemos Rescapar os nossos Vos passados E no presente Substituir Da dor Do amor E a segunda História Para ir para Que nós sairemos Que nunca estaremos Sozinhos No momento Que nós Rogarmos aos céus A assistência No sentido De cumprirmos No uso No bom uso Da nossa Liberdade Seremos assistidos Com muito Mediatismo A espírita Dada amiga Não nos faz esperar Ela está sempre Presente Ao nosso lado Porque Deus Nos ama E nos ama Muito Mas não é pouco Não é muito Ele quer Ele quer O nome O nome O nome De Deus E que a paz Do mestre Amado Permaneça Conosco Hoje Assim Agradecemos A nossa Deixando Goste Muito Estão também Domingo Em todos Todos os momentos De nossas vidas Independente De credo De orientação sexual De cor Independente De qualquer situação Que possamos Sempre Colocar Em primeiro lugar O amor No coração E que possamos Assim Futuramente Possamos Ser o amor Que hoje A gente só está Tendo a noção Do que é Mas que possamos Um dia Ser o amor Assim seja Obrigada Cris E sigamos Em paz Em paz Em paz Em paz Em paz Em paz